A operação da Polícia Civil, deflagrada nesta quinta-feira contra crimes relacionados à pedofilia em todo o Brasil, resultou em 13 pessoas presas em flagrantes em Santa Catarina. Um dos conduzidos foi apreendido porque tinha 17 anos e tinha em sua posse imagens de crianças. Outros 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em outras 15 cidades do Estado, entre elas Tijucas, onde não houve prisão, mas nos endereços abordados pela polícia foram realizados buscas e apreensões de aparelhos, celulares e computadores.